12 de novembro é o dia do psicopedagogo. Você sabe quem é um psicopedagogo? Ele é um terapeuta da aprendizagem, que trabalha em consultório, clínica, escolas, empresas, hospitais, dentre outros lugares. Se você tem problemas em seu processo de aprendizagem, procure um psicopedagogo. Acesse o Cadastro Nacional dos Psicopedagogos do Brasil e escolha um terapeuta da aprendizagem. www.sindipsicopepbr.com.br Uma campanha do Sindicato dos Psicopedagogos.